Sejam bem-vindos à primeira videoaula de mecânica quântica aqui no canal. Bom, esse assunto não vai ser muito bem pra cair neném, porque obviamente mecânica quântica não tem neném, pelo menos ainda, né? Quem sabe, provavelmente, algum dia vai começar a aparecer, mas por enquanto esse aqui vai ficar mais um assunto pra quem é curioso, até porque nem provas muito avançadas costuma aparecer isso aqui, só se for bem específico. Mas vamos relaxar e tentar entender isso daqui por curiosidade e interesse próprio, porque mesmo sendo complicado de entender, ainda é muito interessante de saber. Aqui a gente já começa entendendo que a mecânica clássica não tem nada a ver com a física clássica, desculpem, não tem nada a ver com a mecânica quântica. As leis de Newton não vão estar se aplicando aqui nesse universo quântico, simplesmente pelo fato da mecânica quântica não estar trabalhando com o movimento normal. Ela vai estar trabalhando com o micromundo. O macromundo e o micromundo são diferenças, como por exemplo, se eu pegar uma caneta e estudar o movimento dela, se eu estiver estudando, por exemplo, o movimento de um elétron em qualquer posição ou a velocidade dele, eu já vou estar estudando o micromundo. E as leis que vão reger esse mundo, o que vai fazer a gente entender as soluções pra poder perceber onde esse elétron vai estar, são do micromundo. São totalmente de leis diferentes que a gente vai ter que seguir. Nenhuma delas vai estar com o nome de Lady Newton, por exemplo. Outra coisa é Max Planck, um cientista extremamente famoso e muito inteligente. Ele simplesmente deu início ao primeiro pilar da mecânica quântica, que é o que eu vou estar explicando hoje, a quantização de energia, junto com a ajuda desse espectro de cores visíveis. A gente já vai entender também o que é a quantização de energia. É o primeiro tema mais importante para o estudo da mecânica quântica, porque foi simplesmente o que separou a mecânica quântica da física normal. Então, a partir disso, a gente já pode dar ideia aqui. O que significa quantização? A quantização vai estar querendo quantificar algo, botar um número em algo ou saber uma quantidade através de números. e energia. A gente vai tentar botar uma numeração para saber a forma de energia. Mas, como eu tinha explicado, isso aqui não é física normal. Então, a gente não vai ter contagem, por exemplo, de joules, newton, nem watts, nem nada assim dessa forma. A gente não vai estar colocando a quantização de energia com as grandezas normais. A gente não vai ter essas quantias, essas grandezas no mundo quântico. E sim, a gente vai ter especulações, probabilidades do que vai estar acontecendo. E a gente vai estar sempre estudando aqui no mundo quântico ondas. As partículas e ondas, por mais que sejam realmente coisas diferentes, uma partícula seria algo real, físico, que nós podemos observar através de, por exemplo, microscópicos atômicos. Ou com o equipamento do CERN, aquele choque de partículas, o acelerador de partículas. Aqui, a gente vai estar entendendo que não vai ter essa capacitação também de poder entender um problema quântico. Por exemplo, um carro seguindo reto numa rodovia. Você vai poder, sabendo de alguns detalhes, você vai poder saber em que lugar ele está reto da rodovia. ele vai estar. E a qual velocidade? Aqui a gente não vai ter isso. Porque simplesmente não tem como saber isso das ondas e o lugar da partícula na mesma hora. Esse é o negócio das ondas. Tanto que em vídeos próximos, se esse daqui tiver uma boa repercussão, eu vou estar explicando alguns eventos que as pessoas testaram, uns experimentos um pouco mais avançados, que vão estar explicando melhor sobre o que é uma onda e o que ela vai estar te mostrando da partícula, por exemplo, de qual lugar ela vai estar e a velocidade também. Mas claro, em casos diferentes. Primeiro, eu vou explicar o conceito de corpo negro. O corpo negro não é físico, ele não existe, é só um caso hipotético. A gente pode imaginar, por exemplo, um ponto. Um ponto no espaço. Vamos imaginar esse. Esse ponto, a gente pode retirar o espaço em volta dele e formar, por exemplo, um cubo. Vamos pegar esse cubo com um ponto no meio. E vamos imaginar que esse corpo, esse ponto, ele vai estar em equilíbrio térmico, ele vai estar na mesma temperatura, que todo o resto do cubo. Não só o ponto, mas o cubo inteiro vai estar sendo na mesma temperatura, no mesmo nível de energia. Esse foi o primeiro erro da física clássica, que ela não conseguiu provar e então acabou inventando um micromundo. Aqui, no corpo negro, foi a primeira vez que nós observamos que a radiação poderia chegar num nível infinito, mas isso é falso. Essa foi chamada de catástrofe ultravioleta. Seguindo esse parâmetro aqui, a gente consegue observar essa linha aqui, que estaria guiando até o infinito. Isso aqui seria o comprimento de uma onda. A onda simplesmente é a energia, os elétrons se movendo, as partículas menores que nós não observamos a olho nu. Então, a onda, seguindo a física clássica, ela simplesmente iria partir de qualquer ponto, nesse corpo negro, claro, seguindo sempre a ideia do corpo negro no cubo, toda a temperatura igual. Vai estar seguindo que, se você emitir qualquer onda eletromagnética desse corpo, ela simplesmente vai chegar desse ponto e vai subir até o infinito. Isso, se fosse verdade, a gente simplesmente não existiria, porque qualquer fagulha de luz iria fazer toda raça humana se estimular em menos de um segundo. Então, logo foi visto que a física clássica falhou aí. Então, veio esse homem brilhante, Max Planck, e simplesmente desenvolveu uma teoria, uma equação, a equação de Planck, que iria demonstrar que uma onda simplesmente iria ter uma parte mais alta, um pico dela, e depois continuaria normalmente. Ela não iria continuar infinitamente, porque não é o que faz sentido. Então, nessa equação de Planck, que é o que ele usou para poder estar identificando, claro, vai ter muitas equações para poder identificar melhor as ondas, coisas que as ondas têm que ter para poder existir. Mas essa daqui é a mais básica de todas, o primeiro pilar da mecânica quântica. é igual a h vezes f. Eu não vou estar colocando o que é o h, porque o h é a constante de Planck. É um número extenso e você não vai usar para cálculo, porque você não vai estar calculando isso. Então, se você for querer calcular, é só pesquisar na internet, tem em todo lugar. Aqui diz que a energia é igual ao h, a constante de Planck, vezes a frequência da onda. Então, se você pegar, por exemplo, a energia e a constante de Planck, você já vai saber qual é a frequência da onda. E, a mesma coisa, a inversa, se você tiver a frequência e a constante de Planck, vai saber a energia de uma onda, tá bom? Isso aqui são dados muito, muito pequenos que vai dar resultado, porque as ondas são frações mínimas, mínimas, mínimas. Você sempre vai estar vendo aquele menos dez em cima do numerozinho exponencialmente negativo, porque é um universo que a gente nem observa. Então, sim, vai ser muito pequeno. Depois, a gente vem aqui para o eletromagnético, o espectro eletromagnético. Primeiro, vamos explicar aqui porque eu estava falando o vídeo inteiro sobre ondas eletromagnéticas, espectro e essas coisas assim, e muita gente não entende o que é eletromagnético. Então, vamos entender assim, eletromagnéticos são ondas, tá bom? São ondas. Elas podem ser assim ou assim, elas vão ter comprimentos menores, vão ter também frequências maiores ou menores. A frequência simplesmente vai ser o fator dela ser assim, com umas curvinhas, ou dela ser mais comprida. E quanto mais comprida ela for, você vai notando mais comprimento de onda. Quanto mais aguda ela for, quanto mais fininha, menos comprimento de onda ela vai ter e mais forte ela vai ser, tá bom? Aqui a gente vai entender agora o que é de fato o espectro eletromagnético, que seria mais ou menos o espectro da luz. Sim, eletromagnético é quase a mesma coisa que luz, tá bom? Mas temos um pequeno detalhe. O que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, a luz, que a gente consegue observar quando... Vou explicar um pouquinho como que nós observamos as coisas. Por exemplo, se eu olhar pra minha mão, eu vou estar observando a cor de pele. Mas por que que eu tô vendo essa cor de pele? A minha mão não tem essa cor. O que tá fazendo eu observar a minha mão com essa cor é a luz que tá refletindo na minha mão e tá voltando com essa informação pros meus olhos. E eu tô observando a informação, essa frequência exata que tá me mostrando aqui com os meus olhos. Eu consigo captar, né? Os meus olhos são fotossensíveis, então eu consigo captar a informação e saber de que cor são. E aqui a gente vai tá vendo o espectro dessas ondas diferentes que podem existir. Ou seja, as cores. Pelo contrário do que muita gente acha, azul não é... azul não, desculpa, eu já ia confundir com outro termo. Vermelho não é a cor mais forte que existe. Ela é mais fraca, na verdade. Ela é de frequência mais baixa entre todas as cores. Mas essas são as cores visíveis, as cores que eu liguei aqui. Abaixo do vermelho tem as cores que nós não conseguimos enxergar, que são as cores infravermelhas. Aquelas que usam em câmeras e até em outros aparelhos de hoje em dia, que tá sendo cada vez mais usada, até porque estamos estudando mais, né? Depois vem laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Violeta é a cor mais quente que nós conhecemos e ela também é a cor com frequência maior, até por causa de ser mais quente. e depois disso vai vir a cor ultravioleta, que são aqueles raios que vêm do Sol ou até em muitos outros aparelhos também a gente usa muito, tá bom? A ultravioleta, ela é muito usada na astronomia, porque é assim com ela que nós conseguimos saber, certamente, a temperatura de estrelas do espaço, de estrelas que estejam muito, muito longe da nossa galáxia, só capturando as ondas eletromagnéticas que recebemos delas e categorizando nesses espectros eletromagnéticos. Assim a gente acaba sabendo a temperatura que ela tem, porque cada cor dessas daqui vai estar dizendo a temperatura de algo, tá bom? Claro que não quer dizer que, por exemplo, se eu pegar um objeto violeta ele vai queimar minha mão imediatamente. Só frações dessas ondas e isso aqui não vai ser uma grande quantidade também, tá bom? Por exemplo, o Sol é laranja, uma das coisas mais fracas, mas não quer dizer que ele seja frio por causa disso, tá bom? Eu espero que você não vai botar a mão no Sol. Quanta são pequenos pedacinhos, pacotes de energia. Quanta significa pacote. E nesse termo quanta, o que quiseram explicar, foi pequenos fragmentos das ondas. Vou cortar aqui os pedacinhos. Por exemplo, se eu pegar esse pacotinho aqui, ele vai ter uma determinada frequência, uma determinada força, uma determinada energia. Cada quadradivista aqui é único, mas ao mesmo tempo ele forma um corpo inteiro e ele mesmo pode ser uma onda inteira. Porém, ela vai ficando cada vez mais fraca se você for cortando, obviamente. Claro, a gente não consegue cortar, mas em teoria, que é mecânica quântica, tudo é teoria, então estamos de mão aberta pra fazer isso, né? Bom, a catástrofe UV eu já consegui explicar pra vocês. Você pode até pegar o experimento que eles fizeram, né? Pra observar a tabela, que eu, particularmente, achei bem engraçado, a reação deles quando eles calcularam de que um raio poderia ser infinito, o que é algo inexistente, tá bom? E a equação de Planck que você não vai precisar usar nunca se você não conseguiu uma carreira física ou matemática. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like e comentem, por favor, pra dizer se vocês querem que eu continue essa série de mecânica quântica, porque realmente é muito difícil pesquisar sobre isso, porque tem pouca coisa falando sobre e é bem difícil de entender. Eu vou estar sempre tentando explicar de uma forma mais fácil e reunindo todas as coisas que eu encontrei pra poder facilitar pra vocês. Mas como esse daqui é um vídeo mais sobre interesse, né? Não é muito mais pra estudo mesmo, de verdade, é só algo interessante de saber... Bom, vamos começar a fazer isso no canal, né? Se vocês gostarem, vou continuar. Até a próxima! E aí